Caribe, hein? Ah, Luan Santana e a namorada Isabela Luan, que acabou de lançar um projeto musical gigante, né? Aí fez 30 anos de idade, tá lançando o Luan City, já tá estourado 4 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações, 4 milhões de plays, tá bombando. Bom, viajou com a Isabela pra dar uma descansadinha em Sambar, uma ilha no Caribe. Vai ficar lá até o dia 20, porque tem que voltar, Renatinha, pra fazer um monte de show desse projeto que ele acabou de lançar, né? É isso aí, mas é bom dar uma descansada, voltar revigorado, né, Queiro? Com certeza, é isso aí.